O que você tá com a nota aqui? Vai, vai, eu já sei falar Pô, não atrapalha, eu tô filmando Coisas bonitas Vai, deixa eu fecho O Eder, faltou um dedo O braço da viola, mooooooooooo Eduardo Costa Mooooooooooo Canta aí, pô, não enrola não Canta aí, vai, canta essa porra aí Eu só me trago, trago a rata De cerveja Vai, pô A dupla mudou Não, a moça Eusébio e Eusíbio Garçom, vai Garçom me trago, trago a rata De cerveja Vou ficar sozinho Eu vou beber e chorar Por ela Isso, só pra atrapalhar Já que você quer atrapalhar, atrapalhe mesmo Não Derrama a tristeza No meu coração Que essa goce é uma revida Misturar a batida Com a solidão Derrama a cerveja Derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é cachorro Vai, tua música, agora inédita Vamos lá Eu vou vender no Youtube Essa música é achonada Muito bem Muito bem, muito bem Muito bem A moda que me faz chorar Naturalmente eu bebo É pra não lembrar Mas hoje eu vou beber Só pra ligar Pra ela Eu bebo Pra criar coragem Te ligar na madrugada Que música Que música, hein? Eu bebo Eu bebo Pra criar coragem Te ligar na madrugada Pois quem ama Tem direito de dizer Te ama Pena hora errada Ooooooo Chupa! Chupa! Quer de uva? Ele foi corvo e ele não se lembra Vai bolaco! Nunca mais eu me lembro Vai lá, Wendel De novo Hoje eu saio de casa Plena madrugada Sem rumo, sem destino Eu saio lá Acabei me encontrando Na beleza de uva Garçom, aperte o play Daquela moda Que me faz chorar Naturalmente eu bebo É pra não lembrar Mas hoje eu vou beber Só pra ligar pra ela 1, 2, 3, 4 Eu bebo Pra criar coragem Te ligar na madrugada Pois quem ama Tem direito de dizer Te amo Até na hora errada Vai tomar no cu! Que tesão de moda!